Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vídeo e estamos com um dos jogos que faz parte da saga Assassin's Creed que a me ver talvez tenha sido o jogo mais criticado na altura que ele tenha saído porque ele saiu cheio, cheio, cheio de bugs, sério, é incrível, saiu cheio de bugs, Assassin's Creed é muito bonito, nada a ver com o que nós estamos habituados com hoje, não é? mas eu sinceramente já disse e volto a dizer, eu gostei imenso da trilogia, mas não da trilogia que a Ubisoft pôs cá para fora acho que não faz sentido começar, uma trilogia que começa do segundo jogo, eu falo trilogia que quem jogou o primeiro, o segundo e o terceiro ok, isso é que eu me referir a trilogia, e o que que está aqui a acontecer, isso precisa fazer aqui connect what the fuck, isto nunca me tinha acontecido, e não é a primeira vez que eu estou jogando este jogo ok, nunca me tinha acontecido tanto, agora uma coisa é certa, este jogo está de uma forma diferente meu, a história eu estou apenas com 2% total, mas o jogo aqui é, já nos jogos saem sempre, mas parece-me perder de episódios ou o que é né, mas o gráfico, é o gráfico de Unity, temos aqui uma questão de impulsos FPS, que eu não sei bem o que é que é isso explicar isso, mas sim, é o jogo que tens, Eagle Vision, estás a ver, ah, não, tira esse, não, tira esse já, ah, mas pronto, o que nós estamos habituados a ver no ecrã, é o que estávamos habituados a ver nos outros assassinos agora temos aqui um mapa, pronto, isto não difere muito, mas, neste tipo de jogos temos as cenas das torres para já, não, temos as cenas das torres que eu acho que aqui não há torres acho que aqui não há torres, temos shopping, o nosso objetivo é este, iremos para aqui está marcado, let's go por exemplo, eu não faço a mesma ideia, mas eu gostava que o Ubisoft fizesse um remake da trilogia, não um remaster, remake não gráficos de agora a cara fixe podias passar para ali, eu vejo, posso passar aqui é bom, ele é trincado melhor o pessoal, temos aqui um tesouro por exemplo, temos supostamente aqui um tesouro por exemplo, temos supostamente aqui um tesouro espera ai por que é que tu me podes saltar, pá estás a usar comigo entro lá dentro entro lá dentro supostamente aqui um tesouro se há que ela andar de cima, ok ah ok, o que é o cover, ok já possui tá bom, não caguei um tesouro vamos lá, o que interessa vamos lá, o que interessa chamei fomei chamei 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 Estamos a chegar. É este. Não. Espera ai. É aqui pessoal. É aqui. Isto tem assim. Estão a ver. Isto é um bocado esquisito. Ok. É aqui. Dificuldade. Parece ser easy, não é? Chegas aqui e vais me julgar. Estão a ver? É um pouco assim. Está diferente. Eu não fui convidado. Não foram os carroses. Eu acho que ela só colocou meu convidado. Eu vou encontrar meu próprio caminho. Ah, como é tarde? Está tarde? Talvez uma hora? Talvez três? Talvez não. Eu não questiono as vingas e vingas das minhas melhores. Eu só vou esperar aqui então. Esperar. Ok. Ponto verde. Não é sério. Vem para o Lara Sears Office. Ok. Está de ser lá em cima. Aqui tem os tesouros. Aqui tem os tesouros. E aí eu há pouco fui estúpido. Podíamos ter posto a cena do Eagle. Que é tu vês as cenas. Estão a ver? Pessoas irmãs. Um bocado de tonho. Olha a entrada é ali pessoal. São tesouros lá embaixo. É aqui. Livre de leitura. Aqui. Segundo e somente. E apenas um pouco desligado. E agora. Para o palácio. Eu não poderia passar por um estourinho nessas pedras. Ou menos uma bola. Quando eu ia ter. E aqui meu amigo. Deixe-me cuidar. Obrigado. Peço. E aí. E aí. Assim já tem roupa. E aí. Espetaca. Sim, sim. 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 Pathetic? Minha irmã! Minha irmã é mais forte e ela é belgica. Pathetic! Pathetic! O que está acontecendo com essa flor? Ela é feita. Bem-vindo, Pissbot. Vamos ver se sua defesa é bom. Não tem tempo para um antigo rompido. O antigo rompido está a falar seu olho idiota. Diga-vos mais! Não há nada mais para falar daquele lado. Ok, vip porquês... Ok, vip porquês... Vip porquês... Não, 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 não. Dê-me o que é meu e volte para os seus desenhos loucos, velho. Desenhos? Esses aqui, em todos os lugares. Describuídos como peças de espalhão, em toda esta célula. Onde? Vem aqui, seu pequeno pão. Vem a minha mão. Olhe na pão. O que você está fazendo? Concentrate. Concentrate. O que são eles? Messões do passado. Tivei-me me enviado para as prisões em Paris, em procurar estes. Ainda há pouco estavam cheios de sangue. Já estão limpos. Arno. Arno Victor Dorian. Dorian. Claro. Chia Berlec. Eu conheci o seu pai. Bully para você. Ele morreu em Versailles. Em 76? 77? Em dezembro, como eu lembro. Não há testes. Como você... O pai foi um assassino, Arno. Ele entregou sua vida, lutou para a liberdade de todo o mundo. Se você mantém comigo, você pode viver muito tempo para reunir o Brasileiro. Honra o seu pai de memória. Escute, eu tenho certeza que seu pequeno culto é um monte maravilhoso. Mas eu não estou interessado. A única coisa que me importo é encontrar a Elise. Como você planeja fazer isso daqui? Dois meses depois. Não continuamos na prisão. Ah, ok. Estamos aqui a praticar. De novo! De novo! Focante, Pisspah. O que o diabo está acontecendo lá fora? Os cidadãos estão desesperados. Tenha uma mão aberta. Uma oportunidade pode apenas... Parece uma guerra que andai a acontecer. Parece uma guerra que andai a acontecer. de novo! De novo! Não tentou nada. Ok. Ele ama as pessoas. Temos que isso aqui vai chegar a pouco. Está Pisspah. Estou em volta! Estou em volta! Mas para ai! oh pode ser, não tem um movimento ok 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 já aqui o 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